Vai jogar o... Aêêêêêê! Tecão! 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 Ei, rapaz! Acende a fogueira Que a festa vai começar Fica no meu pão Desmantelosa, vai lá Minha rapaziada, alegra do cordão Os bebês não lhe faça Mas coelha sai no chão Acende a fogueira Que a festa vai começar Salve o mundo no meu pão Desmantelosa, vai lá Minha rapaziada, alegra do cordão Os bebês não lhe faça Mas coelha sai no chão A terra luna Já se manifestou É confusão e a dor É do povo a delirar Novinho branco É o amor da nossa gente Encompre de atraente Você vai se apaixonar Novinho branco É o amor da nossa gente Encompre de atraente Você vai se apaixonar É, 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 é. É, 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 é Echo!